E aí família, beleza? Mais um vídeozão. Rapaziada, saiu aí o novo jogo de motos brasileiros, família. O nome do jogo é Real Motos Brasil, rapaziada. Isso aí, mano. O jogo tem um tempo foi lançado na Play Store, mano. E a atualização, tem uma atualização nova aí, rapaziada. Vocês podem ver aí o mapa do jogo, mano. Foi todo reconstruído, mano. O mapa tá novo. Vamos subir aqui na moto pra vocês verem, rapaziada. Dá uma atenção aqui, ó. Vamos fechar isso aqui, ó. Aqui é a bizinha 125, né. Aqui tem a opção de câmera, rapaziada. Dá atenção. A bizinha tá na chave. E aqui é a câmera do motovlog, rapaziada. O jogo tá na chave, mano. Dá pra você fazer esse motovlog pesado no jogo aí, mano. Tá na chave aqui, ó. Ó aqui veio o novo aqui, mano. Essa favela aqui, ó. Vou mostrar aqui as motos que tem no jogo, família. Se você quer trocar de moto, ó. Vem aqui em motos, ó. A moto 1. Que é essa aqui. A primeira moto lá é a bizinha. Que é a XRE 190, rapaziada. Vamos pegar outra moto aqui, ó. Aqui você vem aqui em configurações, distância, os gráficos, né. Vamos tirar o sol. Vamos deixar aqui o gráfico do meu em ultra, velho. Agora a terceira moto, rapaziada. É a XJC, rapaziada. A famosa XJC, né. Que acabou saindo de linha. Pra quem gostar, Ramon, aí a XJC saiu de linha. Tá ligada, né. XJC sem painel. Vamos sair aqui de novo. Vamos ver a outra moto. Moto 4. Que moto é? A S1000, rapaziada. BMW S1000. A chave, hein. Vamos ver aqui a outra moto. Moto 6. A BMW S1200, hein. Foguetão danada. Vamos sair aqui. Como tá vendo aqui, a sexta moto, né. A popinha. A popeira, né. Mano, deixa o seu like no vídeo, velho. Se for novo no canal, aí se inscreva. E ativa o sininho pra estar perdendo os próximos vídeos, rapaziada. O canal mais diferenciado do YouTube, hein. Tamo junto. E aqui é a CGzinha, né. A Titãzinha 99, rapaziada. Chama, né. Vamos dar um rolezinho com ela aqui, ó. Rolezinho de Titã 99. Vamos ver se sai até uns grausinhos aqui. E o jogo não tá muito pesado, rapaziada. Pode baixar aí no link na descrição do vídeo. Pra você baixar o jogo, rapaziada. Você clica aí no link. Vai aparecer uma opção lá de download. Vocês não cliquem. A gente vai clicar na opção. Clique aqui pra prosseguir. Na opção azul. Você clicou na opção pra... Clique aqui pra prosseguir. Vai abrir uma página lá esperando pra você aguardar lá 10 segundos. Você espera os 10 segundos, rapaziada. E depois clica em obter link, rapaziada. É muito fácil o download. Se você não fazer assim, o download certo, rapaziada. Você não vai conseguir baixar o jogo, mano. Lembra que eu falei, beleza? Clica no link aí, mano. Vai ter uma opção azul. Com o nome assim. Clica aqui pra prosseguir. Você clica nela, beleza? Pra prosseguir. Vai esperar os 10 segundos. Carregou os 10 segundos. Você vai clicar em obter link. Na opção verde. Vai baixar o jogo tranquilo, beleza? Sem nenhum erro, rapaziada. E o jogo não tá muito pesado, rapaziada. Você baixar aí de boa. Chama um grausinho de lambada aqui, ó. Chama aquele grausinho de lambada a chave, né? Olha a titãzinha 99, velho. Chave, hein? Vamos ver se tá um grausão de lambada. Vamos subir aqui na favela, né, velho? Sei louco. Acabaram aqui da mil graus. Favelinha a chave, né? Chama, filho. Vou colocar aqui a menina de motovlog que é chamar a chave, né? Opa, como tá descendo aqui, com cuidado, né? Mano, tá estragando a 99, velho. Tá chave demais a morte, hein? Vamos parar aqui no posto, né? Vamos abaixar ela. Aqui tem a oficina, né? Mano, não tá funcionando ainda. Mano, o jogo também tem carro, doido. Tem carro rebaixado aí. Você joga lá no começo do jogo. Se você escolhe. Você quer jogar com uma moto ou com um carro, né, velho? Aí vai ficar aí o seu critério. Você quer jogar com moto ou com um carro, velho? Aqui você desativa o personagem, primeira pessoa. Dá atenção. Essa camerazinha aqui. Só colocar um X, ó. Mas é sem lógica que ele já tirou o personagem, né? Aí a moto. Mercado preço barato. Será que é barato mesmo esse mercado, velho? Vamos mandar um grauzinho de rua aqui, né? Pra finalizar o videozão pra vocês. Bora, 99. Chama, né, filho? Vamos entrar aqui nessa quadra de futebol. Mandar um grauzão pesado aqui, ó. Pra atrapalhar os caras a jogar. Qual é futebol, rapaz? Vamos jogar futebol com a moto, tá? Atenção. Nossa. Bati pra moto na bola, velho. A bola nem se movimentou. Chama o grauzão, filho. Encaixar um local com mais espaço. Nós estamos mandando um grau de 99, velho. Que a 99 vai estar com o motor forçado. Vamos trocar de moto aqui, velho. Vamos trocar de moto aqui. Deixa nós pegar outra moto aqui. Vamos pegar a fãzinha. Já vi, nem mostrei ela pra vocês, né? Mas que eu pulei ela, velho. Olha a saída aqui dessa bagaça pra nós sair. É rolê de fã, né, filho? Não tem uma pessoa de você cortar a gira ainda, rapaziada. A fãzinha tá com um escape silencioso, né? Nossa, mano. Que moto violenta, velho. A moto que subiu até no quebrão, velho. E o painel dela tá funcionando. Não, galera. Certinho, vocês podem ver. Chama aqui. A moto subiu até no quebrão, família. Tu é louco, velho. A fãzinha tá chave, hein? Pega a visão dela aqui, ó. Ó. Aqui é a fã da titã, velho. É a fã, né? Acho que é a fã. Certeza que é a fã. Vamos ver se é um quebrão. Sem quebrão, né? Vamos dar um grauzinho aqui pela praia, ó. Você é louco, grauzão chave. Então, família. Deixa o dedo no like. Vê se for novo no canal, se inscreve, mano. Não pode nem gravar vídeo muito grande. Porque minha internet tá ruim, mano. Esse vídeo aqui vai ser um dia pra paulchar no YouTube, velho. Minha internet tá lenta. O outro vídeo do Motorvel Brasil, mano. Foi quase dois dias pra enviar. Isso aí. Coloquei pra enviar na sexta, mano. O vídeo se for enviar no domingo. Você tem a nossa nova internet tá lenta, tá ligado? Então, mano. Deixa o dedo no like se for novo no canal e se inscreva. E ativa o sininho pra perder meus próximos vídeos. Falou, valeu. Fui.